Existe algo especial para a sua vida, um lugar onde você quer chegar, e chegar lá não precisa ser um lugar, pode ser um momento, então sorria para as oportunidades, para os desafios, confie em você, apaixone-se por você, por seus sonhos, sejam quais forem os motivos, sorrir muda a vida, muda a sua vida, ele não precisa mudar o mundo, mas pode mudar o seu mundo, seu sorriso vale a pena. Obrigado.